Olá, sou o professor Thiago, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Claretiano Centro Universitário e quero passar os próximos cinco anos com você. O mercado de trabalho na medicina veterinária proporciona uma ampla possibilidade de atuação. Ele está em franco crescimento no Brasil e ele faz com que você possa atuar em diferentes áreas de conhecimento desde a parte relacionada à clínica de pequenos animais até a área de atuação em saúde pública, zoonoses, clínica e manejo de animais silvestres, proporcionando esse amplo leque de possibilidades para o profissional. O curso de Medicina Veterinária do Claretiano tem duração de cinco anos, onde você terá os encontros presenciais de segunda a quinta-feira à noite e, eventualmente, aos sábados para acompanhar as disciplinas relacionadas à produção. Essas aulas ocorrerão em laboratórios específicos, em um hospital veterinário, com a supervisão de professores e a orientação de professores específicos da área. Após esse período dos cinco anos, você se tornará médico veterinário e poderá solicitar o registro ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, o CRMV. O Claretiano Centro Universitário possui tradição e experiência com mais de 50 anos de atuação no ensino superior. Além da prática do curso, no Claretiano você conta com todo o apoio tecnológico através da sala de aula virtual ou aplicativo para conferir todo o conteúdo do curso, interagir com seus professores, além de ter acesso a milhares de títulos das bibliotecas virtuais que o Claretiano assina. Ficou interessado no curso de Medicina Veterinária? Então, acesse o site claretiano.edu.br, faça já sua inscrição e garanta sua vaga. Você pode realizar o vestibular online, gratuitamente, ou ingressar com sua nota do Enem. Caso tenha alguma dúvida sobre o curso, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais ou através do telefone do seu polo ou unidade. Nos vemos em breve! Legenda Adriana Zanotto